Não sei, vó. Mas é, a gente vai agora na Marisa? É, vó? É, é. Não sei, por aqui, eu não sei. Não, acho que não é, mas é pra lá, né? Não sei, eu não lembro onde ficam as coisas aqui nesse shopping. É, porque eu vou te dar uma coisa. É, é pra lá. É pra lá, vó, então. Vamos, hein? Tá cheio, hein, vó? É, é um shopping, ó. Tá cheio. Ah, tá cheio. É 42. Ih, tá. Eu tô dando. 38, 36, 40. 40 dá, da senhora, não dá? Essa aqui o quê? 42 eu tô achando pequena. Ah, tá achando pequena, 42? Não tá, não? Eu não achei, não. Eu tenho braço muito burro. E essa aqui? A sacola, a sacola que eu tô carregando. Ela nem é a bolsa, mas tá carregando. Tá comigo, pô? Ela nem dá a bolsa. Tadinha, porque eu tô escolhendo.